E eu acho que assim, a sociedade em geral, todas as sociedades, elas usam a arte para retratar o momento atual que elas estão vivendo. É muito difícil você ficar retratando coisas para trás, assim, você está retratando aquilo de hoje justamente para você contestar isso, se está bom, se não está. Eu acho que esse é o maior interesse da arte para as pessoas. Obrigado.